Se você estava triste com os lançamentos da Netflix, pode se alegrar, pois agora está chegando uma bomba de novos lançamentos. Galera, a Netflix fez a boa e mudou tudo que estava planejado para ser lançado agora no mês de dezembro. De início, o único anime que estava confirmado para receber novos episódios era One Piece dublado, que convenhamos, já estava na hora de ser lançado. E o problema é justamente esse. One Piece era o único anime da lista dos lançamentos de dezembro. A Netflix literalmente estava anunciando uma enxurrada de novos lançamentos, porém, nesses lançamentos praticamente não tinha nenhum anime. E para quem usa a Netflix apenas para assistir animes, fica um pouco complicada a situação, não é mesmo? Porém, o cenário mudou e de última hora, a Netflix decidiu lançar mais de 10 novos animes, já agora em dezembro. Parece até brincadeira, mas é real. Tem One Piece dublado, Akema Gakio, Parasite e muitos outros animes. Se você quer descobrir quais são todos esses animes que estão chegando agora em dezembro, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te mostrar um por um. Inclusive, se você está aqui procurando um novo anime para começar a assistir, nessa lista de novos lançamentos, tem ótimas opções. Mas antes de irmos para o que interessa, você sabe o que é melhor do que todos esses lançamentos? Isso mesmo, é o seu like. Já explode o botão do like, pois é a atitude demais desse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho, pois assim você não perde nenhuma novidade. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, como vocês podem ver aqui na lista dos lançamentos de dezembro, o único anime da lista é One Piece, que como eu já falei em vídeos anteriores, estará recebendo um pouco mais de 20 novos episódios. E só para relembrar quem já esqueceu, de One Piece será lançado o episódio 406, 407 e o arco completo de Sabaode. Muita gente já reclamou da pequena quantidade de episódios que estarão sendo lançados. Poderia ser bem mais, mas infelizmente, até o momento a Netflix não voltou atrás e realmente, tu indica que serão apenas esses episódios que estarão chegando no dia 31. Porém, por mais que ela tenha vacilado com One Piece, felizmente a querida Netflix se resolviu acertar. E agora temos uma ótima lista de novos animes chegando na plataforma. Fica ligado que alguns animes da lista já foram lançados. Então, se um anime que você gosta apareceu aqui, tem uma grande chance dele já estar disponível na plataforma. E começando, o primeiro lançamento foi a Kamega Kyo. Esse anime é de longe um dos mais populares da Netflix, infelizmente, por algum motivo ele havia sido removido do catálogo. Mas agora, o anime está de volta. E se você não conhece a história, a sinopse do anime é assim. Um jovem adolescente chamado Tatsumi decide ingressar na Night Ride, um grupo de guerreiros secretos que lutam contra o Império. O motivo de sua luta é a indignação ao ver o descaso dos governantes com o país e as injustiças do mundo devido à corrupção e à pobreza extrema. A Kamega Kyo possui 24 episódios disponíveis na Netflix. E para a felicidade de todos, o anime está completamente dublado. Vale lembrar que esse anime é para maiores de 16 anos, então a história aborda temas um pouco mais pesados do que o normal. E passando, o próximo lançamento foi Gekan Shoujo Nozaki Kan. E esse aqui é para quem curte animes que são do aspecto mais romântico barra comédia. Ele também havia sido removido da Netflix, mas agora retornou. O anime retrata a história da Shio Sakura, que decide declarar o seu amor para o Metaro Nozaki. Mas o seu amado percebe a sua convicção de uma forma um pouco diferente, pensando que ela era uma fã, já que ele é o autor de um grande mangá. Numa segunda tentativa de se declarar, Nozaki entende outra vez errado e leva a Sakura para sua casa, fazendo com que ela comece a ajudá-lo no seu mangá. Gekan Shoujo possui apenas 12 episódios, ou seja, é um anime curtinho para assistir em apenas uma noite. E vai lembrar que o anime está dublado, então se você curtiu o enredo do anime, ele já está disponível no catálogo da Netflix. E o próximo lançamento foi Dan Matt, e esse aqui é outro anime que havia sido removido, mas retornou agora em dezembro. Atualmente, ele possui 4 temporadas, mas apenas a primeira está disponível na Netflix. E para quem não conhece, o anime mostra a rotina de Bell Cranial, um aventureiro de 14 anos, guiados pela sua deusa Estia. Como o único membro da família Estia, ele trabalha duro todos os dias na masmorra para sobreviver, enquanto dá o seu melhor para se aperfeiçoar. Dan Matt está dublado, e até o momento só possui 13 episódios disponíveis no catálogo da Netflix. Se as suas outras temporadas forem lançadas nas próximas semanas, fiquem tranquilos que eu iria avisar por aqui. E passando, mais um anime que voltou para a Netflix, Parasite e The Maxing. Esse aqui é também sem dúvida um dos animes mais populares da Netflix. Muita gente não entendeu porque ele havia sido removido, mas enfim, ele retornou. A história do anime mostra a vida de um adolescente que luta contra um ataque de parasitas vindo do espaço, com a ajuda da Miji, uma criatura parasita dócil que vive em sua mão direita. E por mais que pareça bizarro, essa história é muito interessante. Então se você quer assistir, Parasite possui 24 episódios, e todos eles estão dublados. É um anime muito bom e curto, dá para terminá-lo facilmente em uns dois dias. E agora, um anime que está estreando na Netflix, Call of the Night. Esse aqui é um anime bem diferenciado, pertencendo ao gênero romance barra terror. Ou seja, é uma história de dois extremos. Como esse anime não é muito conhecido, eu vou contar um pouco do enredo aqui para vocês. A história segue a vida de Ko, um adolescente que tem dificuldades em dormir durante a noite. Um dia, ele encontra uma vampira chamada Nazuna, que a convida para passar a noite com ela, pois ela precisa de sangue para sobreviver. Ko aceita a oferta de Nazuna, e a partir daí, sua vida muda completamente. Nazuna se revela uma vampira muito peculiar, com um sentido de humor estranho e muitas outras peculiaridades. Com o passar do tempo, ela começa a ensinar Ko sobre o mundo dos vampiros, e isso desperta seu interesse em descobrir mais sobre a raça. Ao mesmo tempo, Ko e Nazuna começam a se aproximar cada vez mais, o que faz com que o protagonista comece a ter sentimentos por ela. Call of the Night estará chegando na Netflix no dia 31 de dezembro. Então se você se interessou pela história, já fica ligado. Como vocês perceberam, nesse mês de dezembro terão realmente muitos lançamentos. Especificamente no dia 31, irão ser lançados diversos animes. E a lista desses animes é a seguinte, Made Abyss, Mais Akai Life, Nana, Parapi, Komei, Yurusei e Atsura. Como eu falei no início desse vídeo, a Netflix finalmente acertou em alguma coisa. É realmente muito ver novamente a plataforma investindo pesado, para trazer cada vez mais bons animes para o catálogo. Dessa vez, não tem mais o que reclamar. A plataforma acertou em cheio. Mas agora eu quero saber de você, qual anime dessa lista é o seu preferido? Qual você mais estava esperando? É Netflix? É Made in Abyss? É Akamehaki? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para o vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, quem você está esperando, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Pois assim, você não perde nenhuma novidade que eu estarei trazendo aqui toda semana. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fuiá!